E aí rapaziada, suave? Pra quem não tá ligado eu tô viajando, tá? Por isso que eu tô mostrando meu rosto mesmo Mas saiu uma atualização aí no jogo, né? A 15.20, a primeira atualização do ano Hoje é 6 da manhã, então é claro, hoje eu vou tá falando aí vazamentos e novidades sobre essa atualização que tá insana, tá bom? Então truta, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, tamo junto E agora sim, mas em relação, vamos lá, porque cara, eu não vejo a hora de me envoltar Quer dizer, eu quero ficar aqui na viagem, mas amanhã eu tô muito ansioso pra ver essa atualização Porque amanhã eu já volto e posso gravar tudo dentro do game pra vocês, mas vamos lá Primeira coisa, 12 de ação por alavanca chegou, uma nova 12 rapaziada, uma nova espingarda, né? Vamos ver se ela é boa, se ela vai ser OP, né? Pelo que eu tô vendo aí, as pessoas falando, testando, ela é muito boa, tá bom? Tem aquele rifle por alavancas, tá ligado? Então é meio que uma 12 por alavanca, tipo rifle Só que é uma 12, então vamos ver se ela é forte, se ela é boa, tudo isso, né? E também foi vazada a skin do Exo, exatamente Tem a Alexa, né? Que é uma skin aí do passe de batalha que muitos gostaram E agora vai chegar a skin aí masculino da Alexa, ok? Então vai sair uma skin que com certeza, eu acho que vai vir pra hoje de itens, eu vou tá comprando Acredito que não vai ser o estilo da Alexa, vai ser uma nova skin mesmo do Exo, vamos dizer assim, né? E também, rapaziada, o Predador provavelmente vai ser a skin secreta, exatamente Porque colocaram na AppGames, acho que mandou pros criadores de conteúdo lá, famosos Que as pistas, eu acho que foi pra criador de conteúdo, pra todo mundo, eu não entendi muito Que tem pistas da skin secreta lá na Fortaleza Furtiva E tem várias referências aí do Predador Por exemplo, acho que a caminhonete lá do filme dele, algo assim Eu não assisti, mas muita gente falou e a nave do Predador chegou Então, cara, se a nave dele tá lá na Fortaleza Furtiva, eu acho que é quase impossível de não ser o Predador E também foi vazado há um tempo que ia ter um boss lá Então quem sabe esse boss não seja o Predador Em breve nós vamos saber e vamos tá recebendo a skin secreta, ok? Então essas são as primeiras novidades aí, tá bom? Não sei quando que esse vídeo vai sair, porque a internet aqui onde eu tô é difícil o bagulho A internet é bem ruim, mas enfim Ai, caraca, quase caí daqui, caramba Mas deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha Valeu, falo aí, tchau